Disse vou embora e sem pensar em nada você jogou fora Voto de novo, comércio de novo Seguindo, bonitão 1, 2, 3 Bateu a porta na minha cara e disse vou embora E sem pensar em nada você jogou fora Nossa história e o amor que eu te dei Perco de 24 horas em notícia soar Seus beijos espalharam no meio da rua Coisa feia essa sua loucura Foi infantil demais, você passou da conta E explique-se seu desespero Se treinou pra oito tão cedo demais Se tava coriante, voltou aqui Porque deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Elas vão te afogar Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar O que você tá ficando emocionado Cara, que isso é sim, é Caralho, velho, você tem que pegar o de